Define uma homotetia que trace a reta A na reta B, escolhendo um ponto para o centro da homotetia e uma razão. Vou usar aqui uma folha de rascunho para nos debruçarmos sobre isto. E só pela piada, imaginem que escolhemos um ponto da reta A como centro da homotetia. Para simplificar, selecionemos a origem. Se oponhamos que o centro da homotetia é no ponto 00, escolhemos uma razão aleatória. Imaginemos que a razão é 2. Agora vejamos o que acontece. Isto significa que cada um dos pontos da reta A ficará duas vezes mais afastado do centro após a homotetia, em relação ao que estava antes. Duas vezes mais afastado. Por exemplo, antes da homotetia, este ponto está a 3 unidades de distância na direção horizontal, por isso ficará a 6 unidades de distância após a homotetia. E do mesmo modo, está a 3 unidades de distância na direção vertical, antes da homotetia. Por isso, ficará ao dobro da distância. Então, passará do ponto 3, 3 para o ponto 6, 6. Reparem, ficou duas vezes mais distante do centro da homotetia. Duas vezes mais distante do centro da homotetia. Basicamente, foi afastado ao longo da reta. E o mesmo se passa com este ponto. Este ponto é menos 3 no eixo do x e menos 3 no eixo do y. Depois da homotetia, com uma razão 2, o ponto ficará ao dobro da distância do centro da homotetia, que, neste caso, é a origem. Ficará a 6 no eixo do x e menos 6 no eixo do y. Mais uma vez, é afastado. Reparem, ao selecionarmos um centro de homotetia que faça parte da reta, a razão é irrelevante, pois esticamos e encolhemos a distância do ponto ao centro ao longo da mesma reta. Uma vez que as retas são infinitas em ambos os sentidos, então, esta reta representa-se a em si mesma. Se fosse um segmento de reta, já seria diferente. Representar-se-ia noutro segmento de reta, com uma inclinação igual, mas com um comprimento diferente. Mas uma reta tem um comprimento infinito. Podemos esticá-la e encolhê-la, que o comprimento continuará a ser infinito. E a reta representa-se-á em si mesma. Então, nesta homotetia, há a representar-se-á em si mesmo. E isso não nos interessa. O que nos interessa é escolhermos outro ponto, que não esteja em A nem em B. Então, imaginem que escolhíamos este ponto aqui. E gosto, gosto deste ponto. Já vos explico porquê. Vou defini-lo primeiro como centro. Este é o ponto 3, 2. 3, 2. Este ponto agrada-me, agrada-me porque, como podem ver, este ponto da reta A está a 1 unidade de distância na direção vertical. Se eu quiser representar no ponto correspondente da reta B, ficará a 3 unidades de distância do centro da homotetia. Então, podemos dizer que temos uma razão de 3. A razão de 3 implica que o afastamento seja o triplo. Razão 3. E isto também se aplica a outros pontos. Por exemplo, este ponto aqui está a 1 unidade à esquerda do centro da homotetia. Como temos uma razão de 3, ficará a 3 unidades à esquerda. Então, corresponderá, se pensarmos desta forma, podemos dizer que vai parar aqui. Então, vou apostar em dar esta resposta. O centro da homotetia é o ponto 3, 2, com uma razão de 3. E podíamos escolher muitos outros. Aliás, um número infinito de centros. Depois, só teríamos de calcular a razão para cada um deles. Mas gostei deste, pois encaixava bem na grelha e foi fácil determinar a razão. Então, deixem-me... Quero fazer uma homotetia em que o centro... O centro é no ponto 3, 2 e a razão é 3. Vamos verificar a resposta. Está certo! Está certo! Está certo!